Você gosta de cinema? Se interessa pela história do audiovisual? Então, certamente você vai gostar de conhecer o IRA, Instituto Rock Araújo, Museu Audiovisual localizado na cidade de Cachoeira. Rock é um grande nome do cinema baiano e nacional, e começou lá atrás, nos anos 50, como eletricista-chefe. A ideia do museu veio da necessidade de algo novo, além de eternizar tantas memórias. Eu tive uma ideia de fazer um museu que não existisse no país, porque no Brasil você encontra museu de tudo, museu de arte moderna, de arte sacra, de imagens, de som, mas específico de cinema e audiovisual não tem. Então, eu quis mostrar o que deu origem à sétima arte, quais os equipamentos. Eu vi um dedo analógico a hoje a nova geração, ao digital. Você encontra aqui câmera, DVCAM, DRS, encontra tudo aqui. Com cerca de 5.800 peças, o Instituto Rock Araújo busca a preservação da memória do cinema e do audiovisual brasileiro. 1.600 dessas estão aqui em Cachoeira. E a nossa equipe veio até a cidade heróica do Recôncavo Baiano para conhecer esse tesouro do cinema nacional. Aqui, o museu, você vai encontrar aqui dentro peças históricas. Eu tenho aqui dentro do museu a segunda câmara feita no universo dos irmãos Luniere, a caixa de fósforo. Eu tenho aqui o primeiro projetor de 35 milímetros, fabricado na Alemanha, de manivela, em 1898, quando começou o cinema na Alemanha. Você encontra Gamma Fone de 1906. Tenho ali uma mesa que é da Somil, foi o maior estudo da América Latina. Manter todo esse acervo requereu anos de trabalho. No início, Rock contava com peças próprias e adquiridas. E ao longo dos cinco anos do Instituto, recebeu diversas doações que foram agregadas à sua coleção. Eu comecei comprando o equipamento, depois passei ganhado de doação. Hoje, eu me encontro com 5.800 peças. Rock, como um amante do cinema e ícone da sétima arte, defende a promoção de festivais e cineclubes para incentivar as produções independentes. Olha, eu acho que através do cineclube, você tem uma possibilidade de divulgar os trabalhos que estão sendo feitos e não estão sendo exibidos no veículo principal, que é no cinema, que é na televisão. E através do cineclube, você tem possibilidade para um grupo limitado, não é? Porque não todo mundo frequenta o cineclube, que eu acho que é um erro. Mas essa é a realidade do nosso país. As pessoas hoje estão acomodadas. Querem se sentar em casa, ligar numa TV de 40, 50, 60 polegadas e assistir o filme recostado, né? Não quer ir para um cinema e, às vezes, não quer ir para um cineclube, sentar numa cadeira prástica, de madeira, etc. Um outro ponto essencial são os festivais de cinema, que é o único veículo que os produtores têm para divulgar o seu trabalho. Esses são pontos básicos, são pontos fundamentais que a gente tem que apoiar cada vez mais os festivais e o cineclube para a realização de projetos vinculados ao cinema. No ano de 2017, o museu esteve em vias de fechamento por falta de recursos para manutenção e de apoio público. Através de manifestações pela internet, o problema tornou-se conhecido e recebeu compartilhamentos de diversos sites de cinema. Ainda assim, os problemas perduram e ameaçam a sobrevivência do museu. Eu já estou pensando em fechar aqui, ou somente deixar, depois da reforma, só uma exposição aqui. Porque o objetivo que eu tinha para aqui era o museu, que é um instituto de cinema audiovisual, dar os cursos, principalmente os cursos que não tem na universidade. Eu ia dar curso aqui de maquinista, eletricista, contra-regra, cenógrafo, figurinista, maquiador, transformista, dobrê, dobrador, de costureira. Esses cursos na universidade não tem, na universidade não dá esses cursos. Então, através do instituto, eu ia dar. Só que o prédio que me ofereceram, até hoje, não me entregaram. Então, eu peguei um prédio em Salvador, está arriscado eu levar a maior parte dos equipamentos para Salvador e manter aqui, em Cachoeira, só uma exposição efetiva. E para você, que também é apaixonado pelo audiovisual, visite e apoie o Instituto Roque Araújo, para que ele não feche as portas. O espaço fica localizado na Rua 25 de Junho, no centro de Cachoeira. Conheça, desfrute e incentive. A Rua 25 de Junho Obrigado.